Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil E hoje vamos falar de como alugar carro barato É, tem como alugar carro com uma vantagem boa, né? Um bom desconto Primeiro, vocês vão entrar no site da Ipiranga Kilômetro de Vantagens Por quê? Porque é muito vantajoso esse site Você vai lá, vai fazer seu cadastro E toda vez, após o cadastro, toda vez que você for abastecer seu carro Você vai pedir para o frentista digitar o número do seu CPF Para ir ganhando pontos Você vai escolher uma opção lá Posto de preferência Aquele posto que você mais abastece da Ipiranga Você vai ganhar 160 pontos a cada abastecida, diário Isso é diário E nos outros postos da Ipiranga, você vai ganhar com relação a 1 real 1 quilômetro Se for no dinheiro Se for no cartão No dinheiro, toda vez que você abastece, você ganha 80 pontos Vamos lá Depois de ter feito isso Você vai entrar no site da Movida Kilômetro de Vantagens Na verdade, é o site da Kilômetro de Vantagens da Ipiranga E tem um ícone lá, a opção da Movida, para alugar carro Chegando nesse site Você vai escolher a opção Eu aluguei um Mobi Por 3 dias O que acontece? Cada diária você vai dar 400 pontos E vai ganhar 20% de desconto O Mobi saiu para mim por R$ 72,50 A diária, ganhando 20% de desconto Eu achei muita vantagem E quilometragem livre Eu fui lá Fiz o cadastro Reservei o carro Fui lá buscar o carro Chegando lá, ainda tive mais vantagem Porque eles não tinham o Mobi Eles me deram um Voyage Um carro que é mais caro Pelo mesmo preço do Mobi Por isso que Quando eu vou alugar carro, eu vou no mais barato O mais barato eu já tenho E ainda corro o risco de pegar um carro melhor Pelo mesmo preço E tem uma outra vantagem Eu aluguei o carro por 3 dias Dei 1.200 pontos 400 pontos por cada diária Sendo que Eu fui e renovei por mais 7 dias Eu estava de posse do carro Falei, não, vou renovar para mais 7 dias E acabei ficando o carro com 10 dias Eu pensei Que eu ia ter que pagar nesses 7 dias O valor integral Não, mas eles continuaram Concedendo 20% de desconto Nos outros 7 dias E eu não dei mais quilômetros nenhum para isso Resumindo Eu gastei 1.200 pontos por 10 dias Que na verdade seriam só 3 dias Né Uma outra vantagem foi Que eu cheguei lá Para alugar o carro Eu tenho que passar um cartão Ou seu Ou de terceiros No valor de 700 reais Para calção Que me deram o carro com tanque cheio E eu só paguei o aluguel do carro No final Resumindo Eu fui lá e aluguei o carro Sem 1 real Tank cheio Saí para trabalhar Ganhei dinheiro Fiz dinheiro para pagar o carro Chegando lá Eles estornam esse cartão de 700 reais Que é só como um calção E saí com o polso limpinho Se vocês quiserem Podem ver até um vídeo lá Se dá para ganhar dinheiro Com o carro alugado Que eu já fiz Assistam né Então esse foi o vídeo Vantagem muito boa Fazendo o cadastro Na quilômetro de vantagem Alugando pela movida Carro baratinho Pegando um carro melhor Né É isso aí Espero que vocês tenham gostado Fica com Deus Tamo junto Tchau Tchau